Já faz um tempo que os fãs aguardam por novidades de Bioshock e finalmente algumas coisas podem indicar o rumo da franquia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel ainda com a voz e a garganta zoadas. Aqui é Lepitecos e você está em Rapture, Combo Infinito. Combo Infinito já foi, mas você vai ver o Bruno Medusa. Por que jogar apenas um game se todos os meses nós temos novos jogos com estilos diferentes e novos mundos para conhecer? O Bruno Medusa traz um canal excelente com gameplays de lançamentos de todos os gêneros como RPG, FPS, jogos indies, mobile, card games e dicas do que a gente pode jogar no Game Pass. Tudo sem enrolação e sem guerra de consoles. Conheça o canal do Bruno Medusa no link da descrição. Super Brunão que nos transforma todo dia em lápis lazuli. Sim, Ariel, nós estamos falando, você começou falando sobre Bioshock e hoje a gente tem aí uma notícia interessante. Lógico, rumor, né? Ainda não tem nada oficial, não tem ninguém, nenhuma das empresas, tanto a publicadora quanto as desenvolvedoras se pronunciaram sobre. Mas a gente tem uma série aí de vazamentos e rumores que podem, que estão cada vez mais perto da verdade. Eu vou lançar um negócio aqui agora para os nossos vídeos que eu vou tentar depois até ter uma arte, alguma animação. Qual que é o nível de rumorômetro desta notícia? De 0 a 10? O rumor, o rumor, o rumor, caraca? O rumorômetro dessa notícia eu acho que está ali para 7,5 já. Eu acho que está nesse nível. É um nível rumorômetro interessante, empolguei. Porque é o seguinte, quando vazou aquela lista da GeForce, a gente ficou meio sem saber o que estava acontecendo, se é verdade ou não, o que pode ser, o que pode não ser. E nele tinha Bioshock 2022, apenas isso. Porque a gente já sabe que está em desenvolvimento, porque tem um Bioshock em desenvolvimento e a gente já sabe. Exatamente. Mas não sabíamos exatamente quando que seria anunciado, nem nada. Então lá na GeForce estava Bioshock 2022. E aí a gente ficou meio assim, né? Mas beleza. Hoje, depois tiveram ainda algumas pessoas falando alguma coisa e tudo mais. Hoje um perfil chamado Upsleaks, do Twitter, ele trouxe algumas informações e um possível, um possível, pode ser fake, logotipo do novo game. É isso que vocês estão vendo na tela aí, ó. Que está mostrando Bioshock Isolation. Isso. Esse é um suposto nome do novo jogo da franquia. E que também, segundo o próprio Leaker, segundo o próprio Upsleaks, esse perfil, o nome pode mudar. Ah, mas aí, né? Project Isolation. Pode mudar. Sim, mas é tipo isso, tá ligado? Então, ele será num cenário que ainda a gente não conhece. Ou seja, brinquei com Rapture, mas não será lá, né? E nem o do Infinity. Ele vai ser feito na Unreal Engine 5. Peraí, só pra eu entender essa parte aí. Ele disse, ou no rumor, fala que não será em Rapture nem na cidade superior lá de Infinity. Ele será um novo cenário na franquia, né? O novo na franquia e isolado, em uma cidade isolada, numa cidade distópica. Interessante isso, porque olha, Bioshock 1 e 2, eles se passam numa cidade subaquática, né? Que é a grande tchan da parada, inclusive até por conta da armadura ou da roupa, né? Do nosso personagem. Sim. E por causa das loucuras que a gente viu acontecendo lá. E depois o Infinity, ele vai pro céu. Então, será que eles vão levar então só pra uma cidade normal assim, né? Isolada, mas uma cidade normal, que não tá nem no céu e nem debaixo d'água? Será que não perde um pouco do encanto da parada? Ah, eu não sei. Eu não joguei o Infinity, mas você e o Mikali falam que é o melhor da franquia e tal. Mas os dois primeiros são excelentes, são muito bons. E Rapture é um personagem. A cidade em si é um personagem. Acredito totalmente que do Infinity também seja. Então, eu, na minha opinião, o fato de ser embaixo d'água, ou de ser no céu, é um pequeno detalhe pro que eles podem criar pra uma cidade. Então, de repente, dessa vez pode ser num vulcão, na terra, num deserto, enfim, qualquer coisa. Eu acho que eles podem ter ideias interessantes pra poder fazer disso, contribuir com que isso faça com que a cidade seja novamente um personagem à parte. A gente tem como base da franquia aquela ideologia, né? De que os caras têm as suas próprias regras e que eu não vou dar todos os detalhes. Primeiro que eu não lembro de tudo e porque pode ser até um pouco de spoiler pra quem nunca jogou. Afinal, é uma franquia clássica até já, mas tem muita gente que não jogou. Mas tem toda uma ideologia envolvida pra que eles formem essas cidades e tudo. E aqueles seres, né? Como as Little Sisters e tudo. Isso daí pode... Big Daddy. Big Daddy. Pode permanecer no próximo jogo, que a gente não sabe nem onde vai se passar, né? Porque o Infinity, ele se passa antes e depois o 1 e o 2, eles vão depois. E a gente pode ter alguma coisa que se passa antes do Infinity. Agora, a gente talvez não possa ainda ficar tão empolgado porque não é o mesmo time. O Ken Levine, que era o cara que tava à frente da franquia, ele não tá mais lá. Ele tá pra construir o seu próprio jogo, sua própria empresa. Então, Bioshock talvez não seja mais Bioshock como a gente conhece. Mas nada impede de uma equipe continuar o legado, né? Assim como a gente espera que um dia alguém continue do Metal Gear. É um jogo até mais fácil de você recomeçar o legado porque, justamente, você pode criar algo do zero com novos personagens e fazer uma ligaçãozinha legal com o que ele já existe. O jogo, ele tá sendo... O segundo leaker, ele tá sendo desenvolvido por também veteranos da Irrational Games. E as pessoas que trabalharam em Watch Dogs Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3 e Deus X-Mankind Divided. E o anúncio vai ser feito no primeiro quarto de 2022. Ou seja, nos primeiros três meses de 2022, eles vão anunciar esse novo Bioshock. Pra mim, pra esse leak ter acontecido, ele não passa do TGA. A gente vai ver o anúncio desse jogo do TGA. Porque é um jogo muito grande, dependendo do escopo, né? Vai ser surpreendente, então eu não acho que passa do TGA, não. Então, novamente, a gente talvez não possa ficar tão empolgado por não ser a mesma equipe. Mas a... Eu posso dizer a fundação dessa franquia é tão bem feita e tem ainda tanta coisa solta que se a equipe estiver fazendo conhecer o universo e tiver boas ideias, dá pra fazer alguma coisa muito doida. E se você não jogou nenhum dos três, cara, o primeiro jogo ainda é muito atual. Porque muito jogo pega aquilo que ele criou, como o uso das plasmides na mão esquerda, e faz acontecer hoje em dia com os gameplays que eles acham da hora. Então, você atira com uma mão e usa os poderes na outra. Quem faz isso hoje em dia, por exemplo, é o Deathloop. Então, meu, joga que vai ser sensacional. Olha, eu devo dizer que Bioshock, antes, eu não tinha vontade nenhuma de jogar assim. Não foi um título que me motivou... Sabe quando você quer muito jogar antes do título ser lançado? O Bioshock foi lançado e eu não tinha interesse nele, até eu jogar o primeiro. E o que foi feito naquele jogo? Várias inovações, ideias muito boas, personagens, Big Daddy, Little Sister, Rapture, tal, clima pesado, atmosfera. Falei, mano, tem algo de especial aqui. Esses caras conseguiram construir uma coisa especial aqui. E aí o 2, puta, animal e tal. Então, assim, Bioshock é uma franquia que já até, acredito que até demorou muito pra ter uma próxima entrada. E, meu, eu tô extremamente curioso, né? O jogo tá sendo desenvolvido pela Cloud Chambers também. E, cara, extremamente curioso pra saber o que esses caras tão aprontando, né? Porque o jogo existe. Se vai ser Isolation ou não, aí, enfim, o tempo vai dizer, né? Se vai ser anunciado também no ano seguinte, não sei. Mas o jogo existe. Ele tá sempre produzido, né? Então, qualquer coisa que a gente souber oficialmente, a gente vai trazer aqui pra vocês, claro. Mas é aquilo que já vai dar o primeiro start do hype, sabe? E, dependendo de como é o cenário também, a gente vai ter uma ideia de como vai a narrativa. Porque esse jogo é muito narrativo, né? A gameplay é muito boa e tal, mas a parte narrativa é muito pesada. E muitos jogos tentaram ser o que Bioshock foi um dia. Então, com certeza, qualquer jogo novo da franquia vai ser sempre hypado. Mas ainda acho que a gente tem que ir com o pezinho esquerdo, assim, o pezinho pra trás. Não vai com os dois pra frente, não. Porque ainda acho que a gente pode acabar sendo surpreendido negativamente. Não é que eu não tô no hype, não é que eu não acredite. Mas é, novamente, por não ter a equipe original, ainda sinto que pode dar... Pode não ser do mesmo tamanho dos outros, sabe? Vamos ver pra onde isso vai. Eu não costumo pensar dessa maneira, não, cara. Eu acho que muitas empresas que... Eu sempre vou dar esse exemplo do God of War, que ele foi idealizado por uma pessoa. Veio outro cara, Red, e fez um trabalho excelente. Veio um terceiro e fez um trabalho absurdo. E tá vindo um quarto agora, o Eric Williams, que também vai fazer um trabalho muito bacana. Que parece estar fazendo um trabalho muito bacana. Então, tipo, a mudança de mente pode ser positiva também pro jogo. Claro, você sempre fica com esse pensamento e tudo mais. Mas o que eu tô mais empolgado é pra ver alguma coisa. A partir do momento que você vê alguma coisa, aí você já começa a criar a ideia de, tipo, ou isso pode ser bom, ou talvez eles estão pisando na bola. Enquanto a gente não vê nada, é só curiosidade e vontade de ver. O que eu quero dizer nesse aspecto é que é a 2K, é a Take-Two. E a gente vê que em alguns momentos eles estão dando as vaciladas. Como essa coleção aí que saiu do GTA. O Mafia 3, por exemplo, saiu bem mais ou menos. Eles cancelaram aquele jogo da Hangar 13, que é a empresa do Mafia também, que gastou uma grana. Então, parece que eles estão um pouco perdidos no desenvolvimento dos seus jogos. Não importa o tamanho dos jogos, sabe? Então, é o que me deixa com o pezinho atrás, sabe? Mas eu torço sempre pra dar certo, cara. É uma franquia que eu adoro. É, se eu não me engano, a Cloud Chamber, ela é uma empresa relativamente nova, né? Eu acho que foi fundada por Brazok. Ela tem 3 anos de vida. É. É, então, é uma empresa bem nova, assim. Então, os caras podem... Tem muitos veteranos lá dentro. Então, falta de experiência não terá. Mas, de repente, uma pressão muito grande, uma responsa, pegar um Bioshock. Ó o legado disso, né? É, pode ser que atrapalhe um pouco. Mas eu, enquanto não ver nada, a gente fica difícil, né, avaliar. Mas a gente quer saber de vocês. O que vocês acharam de tudo isso? Estão esperançosos, estão curiosos pra saber mais sobre Bioshock? Acham que é possível esse link ser verdade? Já aproveita, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Até a próxima, valeu! Valeu!